Olha aí gurizada, cê tá doido, foi instalado o difusorzão ponteira dupla aí, vou mostrar pra vocês Vou falar com o motora ali pra ele emprestar o controlinho Ô motora, empresta o controlinho fazendo um favor, dá umas acelerada parada aí pra nós ver Olha aí pesado Você tá doido Show de bola, motora, aí sim, vai lá, mete marcha Aí tá qualificado, aí tem a senha, cuidado, olha isso aqui Olha a capa de porca até na... Tem cheira a frutas, galera Aí os homens tem a senha Aí tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que conjunto, hein? Cê tá doido Cachona rosa Cachona rosa E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.